E a tendência é que a umidade relativa do ar caia ainda mais nos próximos dias, é costumeiro em julho, agosto, setembro, a gente ter baixa umidade relativa do ar aqui no estado de Goiás. Isso preocupa em relação à saúde. Quais são as dicas pra gente poder passar melhor nesse período? Confira agora na reportagem, áudio e vídeo aqui no nosso Jornal A Voz do Povo. Mês de julho só começando e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas já emitiu um alerta com relação à baixa umidade, que em alguns municípios goianos está na faixa de 25% e a previsão é que até o mês de setembro chegue a 10%, o que é considerado uma situação crítica. Aumenta muito o risco das doenças respiratórias, prejudica muito a saúde, principalmente as pessoas que têm alergia. Viemos às ruas para saber das pessoas quais são os cuidados que elas tomam nesta época do ano. A gente sofre muito, principalmente as crianças, né? Então a gente usa muito o umidificador, tenta sempre andar com um copinho de água, sempre hidratar ele, e sempre perto de rios, de águas, de represinhas, né? Mas não tem o que fazer, né? Tem que se acostumar com isso, né? Tomar muita água, né? Água de coco, se puder, muito bom. Olha, eu particularmente, eu mantenho a minha atividade normal, física, mas com uma preocupação de tomar mais água, né? Muito mais líquido, entendeu? E evitar os horários impróprios, né? E em casa tem que ter um pouquinho de cuidado também, né? Colocar um balde d'água, uma bacia d'água, uma toalha próxima à cama. Onde eu estou, tem todo esse cuidado, né? De uma ventilação, de beber bastante água, se hidratar bastante, e alguma umidificação também, né? Umidificar o ambiente. O estado de Goiás é um clima seco, né? Inverno seco, né? Então tudo está desequilibrado hoje em dia, né? Então não tem mais as sezões, né? Quem também faz um alerta sobre os riscos que as pessoas podem correr nesta época do ano com este clima é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Nós temos aí uma redução que chega no mês de julho já a 25%, que consiste em estado de atenção. Mas com o andar dos dias, sim, entraremos em estado de urgência para a questão da umidade relativa. Então é importante que a população esteja atenta. Tome seus cuidados, evite, né, no período da tarde, caminhadas, exposição ao sol, e também procure se hidratar.